Esse projeto, eu tive a oportunidade de ler o relatório, ele não cria nenhuma dificuldade para o exercício do trabalho da magistratura ou do ministério público. Ele apenas coíbe determinadas condutas que estão além daquilo que é o poder que todos esses setores têm. E é um projeto que se dirige principalmente para defender o cidadão pobre da periferia que vive no dia a dia o abuso de autoridade por parte da polícia e de outros agentes públicos. Até porque esse projeto diz respeito a todos os servidores públicos, do executivo, do legislativo e do judiciário. O que nós temos que distinguir é se aqueles que estão pedindo para que o projeto ande mais devagar estão fazendo para discutirem melhor ou estão fazendo porque não querem que seja votado. É isso que também precisa ser visto. Da nossa parte, se a votação for agora ou mais para frente, nós vamos ter uma posição clara e firme para votar. O PSDB, ele torce fortemente para que nós aprovemos esse projeto. Eles são favoráveis ao projeto, mas para ficar de bem com a opinião pública, assumem essa posição farisaica de ficarem querendo ser aqui os defensores do ministério público, da justiça. Não sei por que razão essa postura. Nós temos que nos posicionar de acordo com aquilo que é certo, de acordo com aquilo que está de acordo com a Constituição e com o respeito aos direitos individuais. Até porque, no caso do PT, todos os abusos que um partido e seus integrantes poderiam sofrer, nós já sofremos. Talvez seja por isso que eles desejam tanto esse projeto, mas não tem coragem de votar. Tchau. 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 Tchau.